Música Muito boa tarde InfoMoney, estamos aqui diretamente da Arena do Investidor da XP, eu sou o Alisson Correia, estamos agora voltando de um feriado prolongado, do carnaval, eu acho que para vocês descansarem bastante, voltamos hoje a Bolsa de Valores, hoje abriu depois de uma hora da tarde, é normal, sempre assim, na quarta-feira de cinza a gente abre depois de uma hora da tarde. Hoje os movimentos foram até que bem interessantes, principalmente acompanharam o bom humor que a gente teve aí, tanto no mercado asiático, no mercado europeu, nas bolsas dos Estados Unidos, nos principais índices mundiais, vou colocar aqui para vocês acompanharem agora. Beleza, deixa eu abrir aqui. A gente pode ver uma alta muito forte aqui nos mercados mundiais, o Lucas pode mostrar para vocês uma alta em média de mais de 1,5% no mundo inteiro, a Ásia sim, a Europa forte e alta também, grande destaque para Dow Jones, S&P, Nasdaq, tudo com uma alta muito, altas expressivas, né? Havia uma grande apreensão na fala que o Donald Trump iria fazer ontem, e ele, na verdade, acabou intensificando o seu comprometimento com redução de impostos, de tributos, havia uma certa incerteza porque a equipe econômica dele havia sinalizado de que esse plano iria ser postergado para agosto, isso acabou estressando um pouco os mercados, mas ontem, na sua fala, no seu depoimento, ele acabou, na verdade, até dizendo que ele irá entrar com um pedido no Congresso de aproximadamente um trilhão de dólares para serem investidos em infraestrutura. Isso, com certeza, acabou animando companhias do setor, várias empresas listadas em bolsas que podem ser beneficiadas se esse dinheiro acabar realmente sendo concedido pelo governo americano. E aí, os mercados reagem de uma forma muito forte, né? E aí, a explicação para toda essa alta. Aqui no mercado brasileiro, ele já abriu, o dólar abriu com uma tendência de leve alta, depois acabou voltando novamente. Engraçado que boa parte, principalmente depois da segunda quinzena de fevereiro, o dólar se comportou exatamente desta maneira. Todos os dias ele dava um sinal de que iria subir e acabava recuando. Todos os dias ele parecia que iria ter uma recuperação, que o mercado ia reverter a sua tendência, e ele voltava caindo novamente. E já abrimos o mês, né? Começamos o mês de março já com essa sensação. Tendência de queda para o dólar, o dólar trabalha abaixo do 3,10, é um ponto que todo mundo está de olho, né? É uma resistência muito importante, né? Para quem acompanha gráfico, sabe o que é. É um ponto muito difícil de ser superado. Então, a gente que faz muito day trade acaba acompanhando também. E agora, o dólar, nesse exato momento, trabalha na casa do 3,09. O dólar futuro cai 0,50%. Tivemos aí a expectativa do mercado hoje, que saiu aí pelo relatório Focus. Dólar aí sendo estimado para o final de 2017, 3,30. Lembrando que há um mês atrás, o mesmo relatório precificava aí o fechamento do dólar no final do ano, a 3,40. Então, toda semana aí o relatório Focus tem sinalizado uma queda tanto na inflação como no dólar e na taxa Selic também. A gente vê até que a meta Selic para o final do ano, que era 9,50, na semana passada já ficou em 9,25 esta semana. Então, o pessoal otimista aí com possíveis cortes mais agressivos por parte do Banco Central. Então, o que a gente vê é isso. Hoje, a bolsa bem animada, tivemos estoques de petróleo que saíram, que acabou animando bastante. Nós não acompanhamos, pois o mercado estava fechado. Os estoques de petróleo saíram melhor que o esperado. Teve uma redução aí da estimativa que era esperada sobre a produção de petróleo. Então, os estoques vieram menores. Isso acabou animando o preço do barril. Isso acabou animando as commodities. Hoje, fortes altas nas mineradoras pelo mundo todo. As principais pares da Vale do Rio Doce, BHP, Rio Tinto, altas de mais de 3%, de 4%. Aqui, o mercado abriu firme, abriu forte. O Lucas pode mostrar aqui o painel de cotação com as principais ações, principalmente Petro 3, quase 3% de alta. A gente vê que os papéis aí, principalmente as commodities, Petro 4 trabalhando com 2% de alta, eles sobem bem. O que nós vimos agora no final foi uma leve recuada por parte dos bancos. Você vê que o Bradesco acabou virando com 1% de queda. A gente viu que o Itaú está próximo do 0 a 0. E isso acabou fazendo com que o mercado, com que a bolsa acabasse devolvendo um pouco dos ganhos. Ainda trabalha em alta, trabalhou uma alta aproximadamente de 0,5%, mas a gente vê que foi o segmento que acabou recuando um pouco e acabou trazendo a bolsa para baixo. Então, esses são os pontos, essa é a novidade. Atenção, nós estamos muito acostumados a toda primeira sexta-feira do mês termos os dados de emprego americano. Payroll, o famoso Payroll, que é um dos dados mais aguardados pelo mundo todo, pela maioria dos investidores. Não será nesta sexta-feira, ficará para o dia 10. Então, não será agora, será na próxima sexta-feira. Nós teremos aí os dados do Payroll, um dado bacana, bem interessante, sempre traz fortes movimentos. Então, a semana que vem aí, provavelmente, com uma agenda mais recheada. Por hora, é desta forma que começamos o mês, com o dólar para baixo, bolsa para cima, os mercados animados. Vamos ver o que nos aguarda no mês de março. Eu desejo a todos vocês que vocês tenham um ótimo mês de março e que seja melhor do que passou. E fiquem agora com o fechamento do mercado com o nosso querido Aliak Pereira de Sá. Ok? Muito obrigado e nos vemos amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho